Um ladrão acabou sendo vítima de uma explosão fora de hora, ao tentar detonar um caixa eletrônico na Austrália. Imagens divulgadas pela polícia da cidade de Darwin mostram o momento em que ele acende o explosivo, é jogado para trás pela força da explosão e sai correndo. A polícia suspeita que o mesmo ladrão esteja envolvido em roubos similares perpetrados na véspera de Natal. O caixa eletrônico ficou destruído, mas o dinheiro permaneceu guardado dentro do equipamento.